Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso se entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim A que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transfiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim e uma tatuagem Te amo Com todas as forças do meu coração O meu coração pode parar Meu sorriso se entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim A que eu respiro Água que eu bebo Água que eu bebo Suor que eu transfiro Só você faz assim Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim e imagem Sonho sem fim e uma tatuagem Te amo com todas as forças do meu coração Te amo com todas as forças do meu coração Seu amor é assim Seu amor é assim